Criança pequena encontra a arma e mata a mãe com um tiro na cabeça durante videoconferência de trabalho nos Estados Unidos. Mas antes da notícia, peço que você se inscreva em nosso canal. E ative o sininho das notificações. Uma criança pequena encontrou uma arma carregada dentro de casa e matou a mãe com um tiro na cabeça enquanto ela participava de uma reunião online de trabalho, na quarta-feira, dia 11 de agosto. Os colegas da mulher viram a cena ao vivo, segundo a polícia da Flórida, nos Estados Unidos. A idade da criança não foi divulgada, mas a polícia se referiu a ela como toddler, termo em inglês usado para definir crianças entre os 12 e 36 meses. Um dos participantes da videoconferência acionou o serviço de emergência após ver a criança no fundo e ouvir o som de um tiro, segundo a polícia de Altamonte Springs. A mulher, identificada como Shamaia Lin, de 21 anos, caiu para trás e não retornou ao vídeo. Policiais e paramédicos fizeram o melhor que puderam para salvar a senhora Lin, mas ela foi encontrada com um ferimento de bala na cabeça, diz um comunicado da polícia. As autoridades disseram que a arma claramente não estava guardada em um lugar seguro. Os investigadores trabalham em conjunto com o gabinete da Procuradoria do Condado de Seminole para determinar se serão apresentadas acusações contra alguém. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Obrigado!